Talvez este tenha sido um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, Charles Cullen, conhecido também como o Enfermeiro da Noite. Ele confessou ter matado entre 30 a 40 pacientes, mas especialistas afirmam que esses números podem ser bem maiores e podem ter chegado até em torno de 400 vítimas. Essa é uma história real que baseou o novo filme da Netflix, O Enfermeiro da Noite. Se você quer saber um pouco mais sobre esse caso, me acompanha comigo nesse vídeo. Entre 1988 a 2003, o Enfermeiro Charles Cullen injetou doses letais de medicamentos intravenosos em pacientes de hospitais para os quais ele trabalhava. E se a gente pegar essa data, ele conseguiu sair em punha por quase 16 anos. E por quê? Porque apesar de pessoas desconfiarem dele, nunca conseguiram reunir provas suficientes para de fato acusá-lo. E agora eu vou falar um pouco sobre quem é Charles Cullen. Ele nasceu em 1960 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E desde a infância dele, ele viveu momentos conturbados. Ele perdeu o pai, o pai dele morreu de infarto, quando ele ainda era bebê. E aos 9 anos, ele tentou tirar a própria vida. Claro que essa infância mais trágica dele não é uma justificativa para os crimes que ele cometeu, porque quantas pessoas crescem em lares problemáticos, perdem o pai cedo e jamais pensam em cometer crime algum, ou então até chegam a cometer. Enquanto outros que crescem em lares super saudáveis e praticam condutas horríveis. Então aqui eu só estou expondo os fatos que ao pesquisar, eu achei sobre a vida dele e estou colocando aqui no vídeo. Eu gostaria também de fazer um convite especial a você. Se você está gostando desse vídeo, deixa-se lá que é muito importante aqui para o canal. Aos 17 anos, ele perdeu a mãe e a irmã em um acidente de carro e por ele ter ficado sozinho, resolveu abandonar os estudos. Até que em 1978, ele se alistou na Marinha dos Estados Unidos, mas por conta de instabilidades mentais, ele foi internado até que recebeu alta em 1984. Esse foi o ano em que ele resolveu cursar enfermagem. Outra questão sobre a vida dele é que ele foi casado entre 1987 a 1992, e depois então ele se divorcia e também acaba perdendo a guarda das duas filhas. Em 1988 é quando ele começa a exercer a profissão de enfermagem e também passa a praticar as condutas cruéis contra os pacientes. Acredita-se até que a primeira vítima tenha sido um juiz, que eu vou deixar aqui um nome, e que ele teria morrido então aos 72 anos. Charles ficou na primeira unidade hospitalar que começou a trabalhar durante 1988 até 1992. Foram realizadas investigações contra ele, eles suspeitavam, mas como não foram colhidas provas suficientes, o máximo que eles conseguiram fazer foi demitir. Mas resolve-se o problema em um hospital e vai para outro, porque ele acabou sendo contratado em outro hospital e fez novamente os pacientes daqueles hospitais vítimas das suas crueldades. Pelo que eu pesquisei, isso acontecia porque eles acabavam não analisando os antecedentes dos profissionais que eles contratavam, até porque eles sofriam da escassez desses profissionais da saúde. E o que é surreal, porque é preciso ter essa cautela na contratação, porque o objetivo é que cuide dos pacientes, e o que ele fazia era justamente o oposto. E até quando perguntaram a ele, porque não há justificativa, mas ele dizia que ele fazia isso porque ele queria amenizar os sofrimentos dos pacientes. Só que ele ficou em um labirinto sem saída, quando falaram, tá, mas você não apenas matavam pacientes em estado terminal, mas também até pacientes que receberiam alta. Uma atitude inaceitável em ambos os casos. E assim ele conseguiu sair impune, até que em 2003, quando ele trabalhava para o Hospital Somerset, esse centro médico conseguiu colher provas suficientes para acusá-lo. Eles perceberam que o Charles estava tendo acesso a prontuários de pacientes que não eram dele, além também dos colegas de trabalho verificarem que ele estava obtendo remédios não prescritos. E assim, em 2006, ele foi condenado à prisão perpétua. E isso só foi possível também graças à ajuda da colega de trabalho do Charles, e também amiga dele, a Amy Lauren. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas vou deixar aqui no vídeo. Ela foi convidada pelos oficiais de justiça para ajudá-los a solucionar esse caso do Charles e assim conseguir levá-lo finalmente à justiça. A Amy disse em entrevista que ela ficou assustada, porque ela só conhecia esse lado amigo do Charles, ela não sabia que ele escondia esse lado perverso. Então, para ela, foi muito difícil ter que processar tudo o que estava acontecendo. Mas claro que quando eles explicam a ela a situação e que há indícios de que ele estaria sim realizando essas atrocidades contra os pacientes, óbvio, ela aceita a participar dessa investigação, e então ela acaba gravando secretamente a conversa entre ela e o Charles em um restaurante. E também ela fez com que ele confessasse como ele fazia isso, que era através de insulina e também de medicamentos para o coração. Eu ainda não assisti ao filme, mas pelo que eu entendi, vai ser um filme mais centrado na amizade entre os dois, então não vai trazer aqui como protagonismo o Charles, mas sim a importância dessa enfermeira. Eu não posso afirmar se é isso mesmo, porque eu ainda não vi, mas eu pretendo ver e vou trazer a análise aqui para vocês.